A Ford abriu as portas do seu quartel-general em Dearborn, nos Estados Unidos, para receber jornalistas brasileiros que foram ver de perto o lançamento do New Fiesta, modelo global que está chegando às nossas ruas. Além disso, aproveitou para promover um test drive em alguns dos ícones da marca, como o Mustang, mas essa matéria você vê nos próximos programas. Hoje vamos mostrar algumas das novas tecnologias desenvolvidas pela Ford. Bom, a gente vai agora testar os carros elétricos da Ford, elétricos e híbridos. São carros que dificilmente chegam ao mercado com preço atraente, mas a boa notícia é que a Ford anunciou aqui nos Estados Unidos, que está preparando um Fusion com motor híbrido para terras brasileiras. Então, provavelmente no ano que vem, a gente vai ter um Fusion com motor híbrido no Brasil. Nós andamos em todos os modelos que estavam à nossa disposição. O protótipo Focus BEV com emissões ultra baixas de poluentes e que é movido exclusivamente por um motor elétrico. E a escapade o plug-in, que também conta com um motor elétrico e outro a combustão. Bom, agora eu vou tirar o colete, porque na realidade a gente vai dirigir o carro, eu não vou precisar mais dele por enquanto. Vamos deixar ele aqui. Então, vamos ver aqui, o percurso é bastante curto, mas dá pelo menos para a gente sentir como é que ele vai se comportar. Para quem está dirigindo, não faz a menor diferença, a única coisa que a gente nota realmente é um silêncio maior, você praticamente não escuta o motor trabalhando. Mas a condução do carro, toda a parte eletrônica controla toda a energia usada no motor. Então, para você, a diferença é zero. A diferença você vai sentir quando for abastecer o carro. Isso aqui, na realidade, acaba sendo muito mais econômico por funcionar com esses dois motores, um a gasolina e o outro elétrico. Então, um complementa o outro e o motor a gasolina, na realidade, ele é menos exigido, o que garante maior economia. Mas o carro que nos interassou mesmo foi o Fusion híbrido, já que a montadora anunciou que ele vem para o mercado brasileiro. E a gente testando o carro aqui em primeira mão, na terra do Tio Sam. Nos Estados Unidos, ele é líder da categoria em economia de combustível, com consumo que chega a 17 km com 1 litro de combustível. O painel também é bem diferente, bem moderno, onde você tem aí o nível tanto do marcador do combustível, quanto o marcador da bateria, da carga que resta na bateria. No restante é um Fusion normal, mas realmente o que chama muito a atenção é o silêncio do carro. A gente praticamente não escuta nada do motor. E nessa situação, a gente está rodando aqui a 30 milhas por hora, está trabalhando só o motor elétrico. Entrou o motor a gasolina, deu uma acelerada mais forte, já entrou, já houve o barulho do motor a gasolina sendo acionado. Sua autonomia para a cidade, segundo a Ford, com o tanque de combustível, é estimada em mais de 1.100 km. O preço do Fusion híbrido no Brasil ainda não foi divulgado, mas deve superar os R$ 120 mil. R$ 120 mil.